Sabe senhor, muitas coisas acontecem na minha vida E é difícil pegar e me abrir com as pessoas Não tem ninguém Ninguém, ninguém, ninguém mesmo Ninguém, ninguém Não tem ninguém Tipo, eu tenho a minha filha, sabe Nossa, minha filha Você me deu, porque eu sempre pedi pra você Deus o tempo que eu era da igreja Eu sempre pedia pra você Pra me dar uma namorada, pra me ter uma filha Pra me consertar no mundo E pegar e fazer a sua obra Mas não sei se é da tua vontade Pegar e atacar essa pessoa É uma pessoa que me fez mal Mas eu gosto dela Mas Eu tô me abrindo diretamente com o senhor Por isso que eu tô gravando aqui Se eu achar que ficou bom Eu posto meu canal do YouTube, senhor Que nem Eu quero é somente pra ti Meu canal pode ser somente pra ti, senhor Pra me levar as pessoas até ti Porque eu sei que tem outras pessoas É um negócio que me motiva, senhor E que nem eu tive a minha filhinha Nossa, é um negócio que eu sempre pedi pro senhor Pra mim ter um filho Mas com a pessoa certa E pra mim ficar com a pessoa certa Eu não sei o que eu fiz Se eu fui falha Se eu fui asqueroso Não sei se eu dei falha Mas tipo Tipo Se eu fiz alguma coisa É porque eu tinha dúvida Se a pessoa pegava Me traia Não traia Nossa, tá me dando até uma coisa agora Porque eu sei que agora O senhor tá me escutando Mesmo que tenha tocando esse áudio Eu sei que não é digno o senhor Mas é uma música Que tá me acalmando no momento Já essas são Já essas são Já essas são Já essas são duas e três E tá trocando só o meu áudio Aqui ó, família Só que eu tô conversando com Deus, senhora Que tipo Eu abri meu canal no YouTube Pra pegar e me desabafar com as pessoas Só que ao mesmo tempo Eu pego Eu sinto vergonha, tá ligado Que as vezes eu postar um negócio E as pessoas não gostar Mas eu quero que o senhor Me dê a luz Me dê a luz Pra nem conseguir Desafaltar meus medos Que nem tipo Eu não procuro pegar e Pegar e Demonstrar, tá ligado Falar pras pessoas O que eu fiz de errado, tá ligado Eu procuro pegar e guardar Somente pra mim, tá ligado E isso numa hora Vai pegando Vai enchendo Vai enchendo Vai enchendo Até esse santo transporte, tá ligado Chegou um tempo Que eu tava recuperando isso Só que no momento Pegou e do nada A hora que eu achei Que tudo tava acontecendo certo Pra mim Que Deus tinha um propósito Pra mim Eu soube que eu ia ser pai E eu soube que eu ia ser pai Foi um negócio Que eu fiquei em choque Que vários tempos, entendeu Nós fiquemos a primeira semana Daí Nós fiquemos em boa Daí Daí pegou Passou um tempo Daí eu já tinha aceitado Já que eu ia ser pai Eu vi a barriga dela crescer Ela fez o teste pra mim Tá ligado É um bagulho que É um bagulho que Que eu até choro Sem bagulho Eu tô Eu tô conversando com Deus agora Tô falando Os bagulho Eu não posso pegar Mas é um negócio que eu sempre sonhei pra mim Daí tudo nada Eu não sei Eu sou falho demais Mas eu fiz um bagulho porque Eu achei que Não sei Às vezes o inimigo Tá ligado Pegou e falou os bagulho Mas Aquele tempo lá Eu Tchau Era piazão Fiz um monte de negócio errado Passei por um monte de julgamento Um monte de jeito Me julgou Continuo julgando agora Mas A pessoa Imagina Minha filha Mesmo que a pessoa Se este Assim comigo Mesmo que ela Que nem ela Falou pra mim Que é uma pessoa Que tá me rejeitando Mesmo assim Eu quero que Vê a atenção em mim Que ela E Que ela sempre Consupera Porque ela Mãe não é minha filha É uma pessoa Que eu sempre vou amar É a filha da gente Não sei se tem escrito Em algum lugar Que Quando a pessoa Tem filho Que a pessoa Tem um lugar Mais caro Com a pessoa Mas É igual Jacó Sentia por Raquel É algo além Do que a pessoa Pode sentir Entendeu Igual Jacó Sentia por Raquel Igual Abraão Sentia Pra mulher dele José Óbvio Hoje é dia das crianças Esse aqui Eu vou postar em especial Por dia das crianças Já são agora Cinco minutos De vídeo Eu tô falando Mas é o que eu sinto É meu canal Eu fiz pra mim abrir Eu não tenho Não tenho condição Pegaram pra me pegar E postar vídeos Vídeos importantes Pra vocês Coisas que vocês Vão pra que eu não tenho Condição Tinha uma moto Polícia me prendeu Tem o meu carro Que graças a Deus Senhor Porque isso aqui Nossa Isso aqui foi meu amigo Foi meu amigo Que pegou e me Me arrachou comigo Senão ninguém ia Arranchar comigo Tenho hoje Ele graças a Deus É falhadinho É falhadinho Assim Falhadinho Assim Meu carrinho Me deixou altas vezes Da mão Pegou vazio Mas eu amo ele Senhor É a coisa que o Senhor Me deu pra me pegar E coisar E Senhor Graças a Deus Eu sei que o Senhor Vai me dar mais Porque agora Eu tô pedindo pro Senhor Pra me dar uma resposta Senhor Me dar uma resposta Me dar uma resposta Que Que mesmo assim Eu conversando com vocês Às vezes gravo um vídeo Do jogo Mas vocês podem perceber Que nas minhas redes sociais Facebook Era direto Eu postava vídeo No Instagram Era direto Eu postava vídeo De duas semanas Três pra cá Quatro semanas Na verdade Quatro semanas atrás Na verdade Eu Mais Como no dia exato Esse mancado Acabou tudo Eu perdi a vontade Perdi a vontade Perdi Perdi a vontade No tudo Senhor Perdi Perdi a vontade Quero que o Senhor Pé que me disse Onde que eu desejo Eu quero ser feliz Senhor Quero ser feliz Quero fazer a sua obra Mas eu quero ser feliz Uma pessoa Que me apoie Chega a tremer Rapaziada Chega a tremer Rapaziada Essas horas Isso é mancado É só a hora É só a hora que a pessoa Sabe São 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 Agora Deixa eu ver Que hora que é São Duas e dezoito Rapaziada Da manhã Rapaziada Deus não me deu Deus não me deu um pai bom Deus não me deu um pai bom Nunca me deu um pai bom Meu pai Meu pai é uma pessoa Tipo Pros outros Eu olho que ele é uma pessoa generosa Ele conversa sempre Mas eu olho pra mim Imagina Ele é meu pai A minha filha Essa mancada Eu não tenho condição Agora Eu sei que eu não tenho Eu sei Eu já sei isso Mas eu sei que Deus vai me proporcionar Eu vou conseguir Agora Se tá acontecendo alguma coisa Agora Por causa que Que tá acontecendo tudo isso Eu não vou falar Mas o senhor sabe Sabe É um bagulho que Que me machuca Eu posso ficar um mês Três meses Longe Tá ligado E falar que eu esqueci Entendeu Eu esqueci tudo o que aconteceu Mas eu não esqueço Senhor Eu tenho uma parte de mim Que tá no mundo Mesmo que a mãe da menina Pega e fale Que não tem nada a ver Mas Vem de mim Na verdade O senhor usou eu Pra me fecundar Ela Pra ela gerar Gerar Minha semente É a única semente Que eu acho que eu vou ter Porque eu não quero ter mais nenhuma Porque Esse negócio É um negócio que me machucou muito Me machucou muito Rapaziada E esse vídeo Vai pra net Tem nem aí Eu tô me abrindo com vocês Eu fiz esse canal Pra me abrir Pra me falar Minha rotina E eu não tô bem com a vida Não tô bem com a vida Às vezes eu falo Que eu tô bom Mas não tô bom Hoje é dia das crianças É um dia que eu queria Tá ligado Com a minha filha Queria estar Com a minha esposa Noide de boa Traigado em casa Assistindo a TV Nossa filha Dormindo nos nossos braços Mas é isso daí rapaziada Fica com Deus Aqui ó Nove minutos de vida Não vou chicar o vídeo muito Porque eu tô começando agora Vou fazer um vídeo curto Mas Se você que estiver vendo Deixa o like Você que não for inscrito Pegue e se inscreva Agora Se você for inscrito Pega e deixa o like Se você não for Pega e se inscreva Ative o chininho A notificação E Esse aqui é mais um vídeo Do chinão Tá ligando E se é a minha rotina Eu tenho que postar a minha rotina Vocês têm gostado de mim Do jeito que eu sou Entendeu E graças a Deus Vocês estão me proporcionando Rapaziada Eu posso ter 100 inscritos 200 inscritos Mas eu sei que Esse vídeo Um dia vai ficar marcado E é o dia que eu tava me abrindo É o dia que eu tô mais Depressa Mancada Nossa Essas horas eu não tô dormindo Mas eu não consegui dormir Hoje eu fiquei com isso Na cabeça Sabe E Que todos fiquem com Deus Beijinho no coração Que Deus ilumine Que o mundo fique com Deus Com os anjos Esse aqui foi Mais um vídeo Deixa não Se você começar a gostar de mim Pega e deixa o like Se inscreva Comece a comentar Nos comentários Que eu sou uma pessoa nova Mas Eu tô aqui diretamente Com vocês Diretamente com vocês Esse aqui é um Nossa Eu tô tremendo rapaziada Porque eu comecei A falar com Deus Espíritos Porque eu sou uma pessoa Muito aberta Sabe Eu sinto tudo isso Porque Deus me deu um dom E Deus não me deu um dom Não faz de hoje Faz bastante tempo Já que Deus me deu um dom Pra quem não sabe Eu vi o Xenon E bem loucão Acho que o Xenon Ela é religiosa Sabe Eu pegava e ia na igreja E o meu sonho Era sempre tocar na igreja Sabe Tipo eu queria aprender Na igreja Quando eu tava lá Eu queria aprender Mas eu era novinho Eu tinha bem pequenininho Eu tinha uns 14 anos Eu queria aprender Nossa Os caras iam me ensinar Eu não conseguia Os caras ficavam Tipo me zoando Sei lá Todo mundo na verdade Às vezes eu pegava O bagulho pra aprender Tipo os caras ficavam Me zoando Chegou um tempo Que foi me esgotando Isso Eu cuidava do som Deus já tinha me dado Um propósito Que era cuidar do som Deus me batizou Nas águas Ele tava presente na hora Me batizou Nas línguas estranhas Que eu acredito Que não é um bagulho mentiroso Porque eu falei mesmo O pastor Apontou pra mim E falou que era eu Entendeu Eu fui no púlpito Ele falou Que tudo era meu E eu sei que Tudo tem um propósito Na vida A ver o Senhor Pode ter me deixado assim Pra eu aprender a viver Porque eu não sei viver Eu sou muito trouxa Eu deixo os outros Sou muito coração bom Às vezes eu pego E falo assim Com os outros Porque Porque é o meu jeito Mas as pessoas Acham que eu sou folgado Mas é o meu jeito Que Deus abençoe nós Sigamos sendo Estamos hoje Aqui É dia É dia É dia 13 já Dia 13 de outubro Ontem Foi dia das crianças É o dia que Mais me pesou na mente Mas Tamo junto Que Deus vai me proporcionar Deus vai me dar uma vitória E eu sei Que tudo que eu sonho Deus vai me dar Igual o canal Que eu tô passando pra vocês Que Deus abençoe Beijinho no coração Fui Valeu Tchau Eu amo todos vocês E Valô Tchau 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 O que é isso?